Você tem medo de cobra? Pois é, eu não tenho. No programa de hoje eu vou mostrar uma cobra que eu peguei na unha. Se você não acredita, fica aqui conosco. Uma anaconda. Aqui o bicho. Bom dia meu amigo pescador. Você sabe porque eu tenho sucesso na pescaria? É fácil concluir isso. Eu uso os melhores equipamentos. O melhor material de pesca, as melhores iscas artificiais, mouro e deconto. Navego com segurança, navego no motor da Evenhude. Uso uma embarcação que eu comprei na AMM Nautica. Essa é a embarcação da De José. Tenho a melhor carreta rodoviária fabricada no Brasil, a carreta Fort Car. E para proteger a minha embarcação, eu uso a capota da Capote. E para proteger todo o equipamento, o WD-40. Inclusive no programa de hoje, nós daremos uma dica muito interessante desse produto. Além da sucuri que nós mostramos para vocês no início do programa, também vocês verão a pesca de dourados na região de Porto Murtinho, lá no Mato Grosso. Uma pescaria diferente, onde nós tivemos que usar a nossa criatividade. Além da pescaria de dourados, além da sucuri que eu vou pegar a unha, não perco, no final do programa, a continuação da pescaria da semana passada. Aquela pescaria sensacional de tainhas. Vamos lá para Porto Murtinho então. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço e pousar devagarinho... Este é o barco-hotel Moza Bonita 1. Tem dois camarotes para quatro pessoas. E com essa embarcação que nós iremos descer o rio Paraguai 12 horas. Daí sim, embarcaremos nessas embarcações de alumínio, onde começaremos a nossa pescaria. Meu nome é Ramon Cristaldo, sou eu o comandante da embarcação Moza Bonita 1. Então o Ramon é o nosso comandante, ele já está abastecendo e providenciando tudo para que a gente daqui a pouco desça rio abaixo. Vamos conhecer um pouquinho dessa embarcação. A dona Maria, nossa cozinheira, dizem que faz uma comida que é uma delícia. E aqui é o local, a cozinha, a sala onde o pessoal almoça, janta, faz suas refeições. Mas geladeira, bastante bebidas, televisão a cores, videocassete. E ali, propriamente, a cozinha. Indo aqui para trás, nós vamos mostrar para vocês um dos locais onde o pescador mais frequenta. Então aqui é uma sala de estar, onde você tem a vista do rio Paraguai. Aqui nós guardamos as trahas de pesca, os freezers. Esta embarcação, que é a Moza Bonita 1, que é menor do que a 2, ela tem 15 metros de comprimento. Cada camarote com luz, ar-condicionado, 4 camas e colchão muito confortável. O colchão é importantíssimo para o pescador. Você fica o dia todo na pescaria. Quando chega aqui, colchões com densidade 50 para cima é essencial. E aqui, dois banheiros, um de frente ao outro. Com vaso, pia, chuveiro quente e um armário. Lá vai o mar xalando, bem longe se vai. Navegando no remanso do rio Paraguai. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. Oxalana, vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. O ingrato eu feri no seu meio coração. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Oxalana, sem querer... Embarcamos na boca da noite, no barco Moça Bonita. Navegamos 10 horas, rio acima, com esse barco hotel. Agora vamos para o barquinho e vamos ver como está o comportamento dos peixes. Que pôr do sol, que coisa mais linda. Venha conhecer o Pantanal matogrossense. Aproveite a vida, venha praticar o ecoturismo. Enfim, venha pescar e conhecer as maravilhas do Brasil. Tem muita gente que faz turismo no exterior e ainda não conhece uma das mais lindas belezas naturais do mundo. O Pantanal matogrossense. Cinco minutos de navegação, já chegamos nesse pesqueiro. Um local de correnteza forte e com barranco, um local fundo. O que nós precisamos para esse tipo de pesca? Uma vara com carretilha e as iscas artificiais, mouro e deconto. Mas a pescaria não vai ficar só com as iscas artificiais. Também arremessaremos com as iscas naturais e corricaremos com a tuvira, a morenita. Vamos ver se o bicho está aqui. Olha a caída no auto. É um peixe muito nervoso, gente. Já escapa. Vamos ver se é douradinho ou piraputanga. Piraputanga, né? Olha aí. Põe o ecuador lá para ver se a gente consegue mostrar sem perder. Aí. Só para. Bacana. A esportiva piraputanga. Além de ser um peixe muito agressivo na isca artificial, é uma delícia de comer. Mas não é o nosso caso hoje. Nós queremos mostrar a esportividade de pescar no Pantanal Motogrossense. E vai para a foto. Olha só, gente. Que peixinho bonito e agradável. Muito gostoso de pescar. Vamos andar para a vida que o nosso objetivo é dourado, né? Vai para a vida, menina. É isso aí. Já começamos meio-dia com a isca torpedo, isca de hélice. O sol não saiu muito forte ainda. Então nós vamos usar outra tática agora. Nós vamos escorricar uma chumbada bem leve e uma toveira até o dourado aparecer. O sol esquentar um pouquinho mais a água. O interessante aqui no Mato Grosso, no Pantanal, que você pode pescar várias espécimes de peixes. E pode praticar várias modalidades de pesca. Pesca para todos os gostos. Se você só gosta de pescar com iscas artificiais, pode vir aqui que você vai ter uma pescaria magnífica. De dourados, piraputangas, principalmente da cachorra, né? E se você gosta da isca natural, vai pegar todos os peixes aí. Quanto mais rente você corricar próximo às estruturas, barrancos, desde que seja num local de correnteza, melhor. Uma vara rápida, uma linha reforçada. Aqui no caso eu estou com uma linha de multifilamento. E fica atento. Quando ele pega, ele segura firme. Daí você tem que cravar o anzol na boca do bicho. E o anzol tem que estar bem afiado. Por essa razão, traga uma lima, né? Corricando com isca natural. Uma novidade pra mim, mas eles praticam muitos tipos de pesca, né Alexandre? É uma maneira de você achar o peixe. Ó, não é só dourado. Não estamos restritos só a pesca dourado. Pode entrar o pintado também. E já teve cara de pacu também, né? Corricando. De preferência essas varas com cabos mais longos, pra você ter alavanca, né? Quando você pega o dourado grande, ele não pula pra fora. A tendência é ir pra baixo. Agora, dourados pequenos. Pula várias vezes. Dando um show pra nós, né? Tá aqui o bicho! Tá aqui, ó. Pegou na morenita. Vai pular. Cachorra. Não tem importância. É peixe. Vocês já vão conhecer a cachorra. Muito esportivo. Não é tão bom de comer, mas é gostoso de pescar. Parabéns, Alexandre. Mas olha o tamanho do dente do bicho. Por isso que chama-se cachorra. É uma cachorrinha pequena, que dá muito maior. Mas tá aí. Uma boa menina. E briga tanto quanto dourado, né? Briga, briga. Pega e vai pra foto, Alexandre. Teu primeiro peixe do dia merece. O experiente guia profissional de pesca dos barcos hotéis. Moça bonita. A japonesa adora comer esse peixe. Tem a prática de fazer também, né? Preparar. É, ela tem... Uma época dona tem uns vermes internamente. Então por isso que o pessoal, o pescador comum, não leva, né? Posso soltar? Pode. Ou você quer ter o prazer de soltar? Não, pode soltar. Ah, foi pra vida. Alexandre, lembra o ponto que ela bateu? Então vamos encostar ali e agora vamos começar a arremessar, tá? Que com certeza vai pegar mais cachorras. Como nós não trouxemos o motor elétrico, então nós estamos apoiando e arremessando. Também você pode ir à deriva, né? Arremessar e recolher. E aonde tem um peixe, tem mais. Daí a razão de ser importante é essa pesca do currículo. Você acha onde que tá o peixe. Achou um cardume de dourado ou da dourada cachorro? Cachorra, né? Que chama dourada cachorra. Você começa a arremessar, pega um peixe atrás do outro. Vamos ver se vai ser o caso agora. Opa! O que que é? Dourado? Não. Acho que é cachorra. Vamos ver se vai pular. Vai se vai. Olha o dourado, dourado, dourado. Olha o dourado. Não subiu ainda. Olha a cachorra. Cachorra. Olha a cachorra que bonita. Tá, aqui é a cachorra. Mais uma. As iscas Moura e De Conto se revelando. Olha que pescarinha interessante. Estamos apoiados agora. Bem no bico aqui. E ele pegou, arremessou. Deixa eu mostrar o detalhe da isca. Isca da De Conto M110. Fica atrás, vamos tirar foto junto aí. A isca, a cachorra, eu e o Alexandre. Vai pra foto! Quando você for comprar iscas, exija as iscas fabricadas para os nossos peixes. Mouro e De Conto. Faltar ela pra nos proporcionar mais briga. É isso aí. Olha, e a isca lá vem pegar de novo, hein? Olha, nós apoiados pescando cachorro, o pessoal tentando pegar pintados e mais jaús, né? E pelo jeito pegou um peixe lá. Mas não é jaú, não. Deve ser um ar.